mais coisas está top o directo não sabia como é que ia correr este directo porque nunca tinha utilizado esta plataforma e tenho aqui várias câmaras tenho aqui o webcam tenho aqui a outra cama mas pronto ainda bem que vocês estão a gostar faz um directo no modo despreocupado ó Frederico não insista deixa-me continuar a estudar porque eu acho que vos vou ser muito mais útil se eu tiver mais tempo para estudar e se conseguir ir partilhando essas informações em novas aulas no chat no Telegram aqui novas informações no Excel